Fala galera do canal aqui é o Didio com mais um vídeo e hoje eu trago uma super dica para você que tem aí o Moto Z Play a versão primeira mais que uma dica uma notícia bem interessante galera Eis que a Motorola liberou a atualização por Android 7.1.1 Nougat esse dispositivo que tem a versão de sistema 7.0 como vocês podem ver aqui ó ele tá na 7.0 e a Motorola liberou hoje a última versão do Android Nougat para esse aparelho hoje no dia 1º de agosto versão 7.1.1 tá então no vídeo de hoje a gente vai atualizar ele para nova versão do Android vai ver aí se muda alguma coisa com relação a esse Android anterior essa versão anterior tá para galera aí que não sabe como atualizar o dispositivo é novo no Android é bem simples você entra na gaveta de AP vem configurações você clica aqui aqui sobre o telefone e vai clicar na opção aqui ó atualizações desse sistema então clicando aqui ele vai pesquisar a atualização e vai aparecer para você que se estiver disponível então aqui ó novo software do sistema disponível Android 7.1.1 Nougat tá galera a gente clica na opção eu aceito ele vai começar a fazer o download da atualização mostrar para vocês aqui ó então aqui já está fazendo o download da atualização a gente tem aqui tamanho dela 900 e sim 995 megabytes tá aproximadamente quase um giga aí de atualização então é bem importante que você tem no mínimo 80 por cento de bateria para fazer esse tipo tipo de atualização de sistema tá para que não ocorra no meio da atualização seu dispositivo venha acabar bateria e você perca o seu aparelho Beleza então vamos aguardar aqui fazer o download da atualização atualização depois a gente conclui com a atualização então aguarda aí bom galera já finalizamos aqui 100% a atualização tá então aqui ó instalar a atualização do sistema então o download da atualização foi concluído está pronto para ser instalado então a gente tem todas as informações aqui referente atualização e o tempo de instalação estimado aqui em 30 minutos mas normalmente é menos que isso tá galera então tá falando aqui não será possível realizar e receber chamadas incluindo de emergências durante a instalação tá a gente tem a opção de clicar aqui em mais tarde para fazer essa atualização mais tarde a gente pode instalar agora então contando aqui uns segundos e para começar a fazer a atualização instalar o novo sistema o ano novo Android o 7.1.1 tá então tá aqui atualização do sistema Android está preparando atualização agora vamos aguardar aí finalizar essa atualização e aí E aí E aí E aí E aí é bom galera já concluímos a atualização aqui no nosso aparelho vamos abrir aqui e a gente dá uma olhadinha se realmente ele atualização para o novo Android então ele recebe a notificação aqui ó a atualização concluída tá então aqui ó seu Moto Z foi atualizado com sucesso para nova versão tá tem aqui tem a nova versão do Android então vamos verificar aqui rapidamente quem sobre o telefone então já aparece aqui embaixo e já aparece aqui embaixo sobre o dispositivo Android 7.1.1 quando a gente clica tá lá 7.1.1 então já temos a última versão aí do Android Nougat no nosso Moto Z Play tá espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no nosso canal deixe um like aí que ajuda bastante aqui o nosso canal e não esqueça de ativar aí os sininhos para receber as notificações dos futuros vídeos aqui que eu também vou colocar no nosso canal até o próximo vídeo valeu e falou